E fala galera, 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 sei lá, galera, então, aqui está tudo, eu recarrego tudo aqui no Deload no Free Frame Eu recarrego tudo, Deload, e eu vou mostrar as coisas que eu tenho pra vocês Que o bug que eu fiz, eu tenho todas as coisas de graça, de graça mesmo, galera, de graça Comenta aí, se vocês quiserem que eu faço o bug aí, pra ensinar vocês aí, é facinho o bug É galera, eu vou esperar aqui só um minutinho e já volto E aí, ó, tá gravando, tá travando, por causa do bug Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, fui.